E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Só que eu não aceito a vitória alheia, meu mano, porque contra mim cê dá falha. Eu sinto o momento, porque eu vivo o momento e ganho de você no momento aqui na batalha. Pra que eu vou falar dos outros, uma grão da turma, perceber? Eu vou falar que eu ganhei, quando acabar de você. Então primeiro você vence, e depois você já fala. Por enquanto, mano, eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha. A batida não dá falha, se cê fala e cê não faz, eles cobram. Se cê fala, mano, não tem a rima, cê é massa e virou essa manobra. Mano, você travou, não rimou, é por isso que eu sigo sagaz. Pode cobrar do MC que eu sei que ele vai rimar mais. Tá falando mais, meu mano, na situação? Então pode falar. Tu acha que com essa rima manjada fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho, porque as suas também não vejo que é nada disso. Pra mim, mano, você tá falando e tá faltando com o seu compromisso. Porque sua rima é bem açoada, você precisa até ter uma ajuda. Olhou na cara, zoou minha lata, já viu sua cara que é de petaruga? Eu não falei! Em que momento eu falei da tua aparência? Meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não tenho de cara, eu vim compensar com rima. Cê tá entendendo? No instrumental tu pode se achar bonito. Mas hoje tu rima ou mal. Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo. Mostrando por cê que eu completo com o resto. Aquilo que você não tem de rima, você completa. Só com o seu gesto. Deixa eles entenderem o que cê fala. Tô tranquilo daqui, nó já se joga. Porque se é fraco, o bagulho é como. Viva a madeira de frente, foi moral. Ele falou que eu completo com gesto. Eu faço com rima na situação. Porque eu que venço até fazendo um libra. Vai ser um a zero, já vou estrear com a mão. Só com a gente cheia, com a rima na aldeia. Eu vou fazendo aquilo que você não vai. Eu vou exercendo. Sua camisa tá de time. Lá na periferia e na sua frente o atacante. Que não é rabontaria. Demorou você ao atacante, mas ficou em choque. Agora eu vou testar se é do time do hip hop. Não vai arrumar nada, você é uma piada. O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada. A defesa tá armada, mas ela tá furada. Por isso que a zaga só joga a raio trancada. Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima. Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima. Não importa, vai pra cima. Só que cê tá ligado que eu aumento o clima. Cê vai pra cima, enquanto te otário eu não te tacho. Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo. O Big Mike tá em baixo, já é o meu undergrad. Por isso que agora eu falo nesse round. Realmente eu tô em baixo, porque eu sou MC. No dia que eu tiver em baixo, você também vai cair. Demorou você ao Zé Mané. Então cê vai descer lá em baixo pra puxar meu pé. Eu vou deixar o pé e vou deixar a rimahara. E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara. Pode dar pica na minha cara, isso pode ser. Esse cara aqui é sem o de fazer. Quer pica na minha cara, pode ser. Porque ele quer fazer com o pé, com as palavras. Não pode fazer. Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer? Eu só respondi o que cê veio me dizer. Vai tomar o pé sim, porque a disciplina falou. Toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima. Só rima rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento. Falou liga pesada. E infelizmente tu nunca ousaste a força do teu pensamento. Mano, eu prossigo sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, fechar e improviso. E com a minha fé grande eu aprendo a mover mão pra lenha. Ô, tujão, eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem manter. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E cê não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você. Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bisca nele. Se a carabusa serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandou rimas pra minha dupla. Mas eu vou sentir também. Olha, mano, que bagulho doido. Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar. E a dor que ele sentir, vou fazer tu sentir no outro. É por isso que na minha frente, mano, eu tenho no net. A de puta e de sandália. Só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Mas você acha que cê é rica? Tá ligado, meu parceiro? Que você não sustenta o que cê fala. Cê fala que a dor dele. Você vai sentir como se ele fosse a carne. Se você pulasse na bala, pra mim já não vai arrumar nada. Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua. Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue. É por isso que eu não corro o perigo. Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara. Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo. Mano, dá bala no besteira. Olha o que cê fala da situação. Se tu saísse ali e eu mereci o tiro. Tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Eu salvaria a vida do magrão. Tá ligado, truta, que eu já sou underground. E pra mim você é uma fraude. Eu já pulso a bando a vida dele. Tô aqui no terceiro round. Então pega o seu cara, puxa. Eu só dou papo reto. Eu já sou primeiro, eu sou puxão. Rimas em três. Rimas. Ai, caralho. Eu não tô sozinho, mas mato o guinho. Porque desse cara aí eu sempre ganho. Ai meu mano, cê é o cordeirinho. Hoje eu mato você junto com o seu rebanho. Eu não apanho, não é estranho. O jeito eu não rimo fanho. Mas aqui eu sempre quis matar você com postura de juiz sem barganho. Ele veio falar nessa parada que o guinho aqui é cordeiro. Muito pelo contrário, se eu votaram do hip hop eu sou herdeiro. Cê tá entendendo? Cê veio falar de cordeiro porque cê tá aqui. Tem lobo em pele de cordeiro e rimador em pele de MC. É feliz MC, por isso que eu mostro que eu não sou capataz. Ele falou que nasceu herdeiro, eu não nasci herdeiro. Tô correndo atrás. Essa é a improvisada, correndo pro mundo nas costas. Meu pai não me deu nada. Aí parceiro, eu ganhei uma hipótese. E você tentou contrariar tudo aquilo que eu falei aqui. Eu também não sou herdeiro. Minha herança é minha fé. É de tentar ser um atinheiro. Ele falou que eu contrariei. A rima da falha não quer ser contrariado. Tira o nome da batalha. Aê! Essa é a represália. MC que nunca aceita uma opinião contrária. Como cê veio falar que eu não aceito uma opinião contrária. Eu a até aceitaria se fosse lógica e necessária. Se isso abatecesse no meu coração. Mas aqui é opinião de cuzão, a gente nem olha. Tudo em vão. É tudo em vão? Porque você tá se contentando com pouco. Você falou que eu não tenho opinião. Que nada pra tu pode ser tudo a outro. Aí mano, você tá ligado que agora eu te mostro a postura de artista. Será que eu que tô errado? Você não entendeu o meu ponto de vista. Alô, eu entendi o seu ponto de vista. Você é um canalha. Vai pra tentar ganhar dinheiro e ser uma da minha dima. Que eu mandei na primeira batalha. Cê tá entendendo quem tá acompanhando. No vídeo eles vão ver quem tá com piano. E você nessa lógica não tá rimando. Uma salva de palmas, família. E aí, DJ. Como é que ele toma? Levanta a mão, família. Levanta a mão, família. Na maior das escolas. Vem, 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 vem. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Vamos assim, vamos assim, vamos assim. Que o beat vai droppando, eu tô caminho no caminho. Até porque sua peita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap. Percebi que seu com tá jogando no Minecraft. Não é isso não, meu mano, adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não Em sério, melhora a situação Daqui eu parto pro funk e encosta no meu piê Encosta no meu pião, que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul, que é o passinho do Magrão Que é só pro ESP E siga que rima longe, não vai dar pra você O passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro Eu vou falar com o W na frente do Rio de Janeiro, né não? Enquanto eu faço rap na viela Tia Máximo, mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é um brilho, meu parceiro, cê se esconde Eu dou beijinho no ombro, que o recalque passa longe Nunca que eu visito em casa, nunca que eu W e deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé Pra todo que derdeou, eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike, cê é muito fraco, não tem porque ter recalque Salve Tiago, ventura, que eu trago no argumento Tô de ventes, que eu sou tiga, o chute é de 300 E agora você cai, eu já pego no microfone, então cê merece mesmo, pá Na moral, essa rima foi de moleque Outro MC no cula do Tiago, pra combinar com o do rap Porra, quando eu faço rap, pode pá Hoje eu vou te atropelar, lá adianta ele te bancar Vencerou! Vencerou!